Olá, vou encaçapar essas 15 bolas pela ordem aí no canto. Duas já foi. Três já foram. Me serve que requer muita concentração, toque de bola e precisão na tacada. Deixa eu ficar ali. . 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 como eu falei sem a bola branca tocar na cadela